O que comer quando se está com diarreia? 8 alimentos aliados da sua saúde intestinal. A diarreia é um problema que, quando surge, é capaz de mudar toda uma rotina. Mas com a alimentação adequada, o quadro pode ser revertido. Conheça agora os 8 melhores alimentos para essa missão e saiba o que comer quando se está com diarreia. A diarreia é a manifestação de diversas alterações no intestino que provocam evacuações frequentes com perda da consistência das fezes, tornando-as aguadas. Dentre as suas possíveis causas estão infecções por vírus, bactérias ou outros parasitas que entram no organismo, sendo estas as causas mais comuns. O problema também pode ocorrer devido à intoxicação alimentar e ao uso de alguns remédios, como laxantes ou antibióticos. E sabemos bem, quando a diarreia aparece, muitas vezes a rotina desaparece. Mas existe uma forma de combater esse problema, com a alimentação adequada. Para dar dicas sobre o que comer quando se está com diarreia e ajudar na restauração da flora intestinal nesse momento delicado, convidamos a nutricionista hospitalar Camila Marques. Confira abaixo as dicas da profissional. 8 alimentos para comer quando se está com diarreia. 1. Batata As batatas são ricas em cálcio, ferro e aumentam a efetividade do sistema imunológico. Isso porque elas têm propriedades que atuam estimulando os componentes celulares e seus reguladores químicos, contribuindo para o equilíbrio intestinal. Podem ser consumidas cozidas, na sopa ou em forma de purê. 2. Cenoura Rica em pectina, um tipo de fibra solúvel, em potássio, a cenoura ajuda no combate às inflamações e contribui para o aumento da imunidade. Além de ajudar na restituição de eletrólitos, há minerais responsáveis pelo fluxo do líquido no organismo, há que são perdidos na diarreia. Sua ingestão pode ser como purê, cozida ou até em sucos. 3. Banana Com os episódios de diarreia, alguns nutrientes como magnésio e potássio são rapidamente perdidos. E, aqui, a banana é uma excelente aliada para repor esses componentes. Além disso, por ser rica em amidos, uma substância que pode absorver água do intestino, essa fruta ajuda a deixar as fezes mais sólidas. Para consumir, a banana pode ser sólida ou amassada. 4. Maçã Sem casca A maçã ajuda a amenizar o fluxo intestinal por contar com fibras capazes de regular o intestino. Limpam o organismo e aliviam a inflamação causadora da diarreia. Seja sua ingestão crua ou até cozida, a maçã é uma excelente aliada. Importante A casca da maçã possui propriedades que dificultam a melhora do quadro diarreico, como as fibras insolúveis. Por isso, recomenda-se o consumo sem a casca. 5. Melancia Nessa missão, a melancia é uma boa aliada por ser rica em água e contribuir para a hidratação do organismo, uma vez que a diarreia causa desidratação. 6. Carnes brancas Devido à baixa quantidade de gordura presente por ser rica em vitamina B, a carne branca, de preferência frango ou peixe, contribui com o fortalecimento da imunidade. Por ser também uma fonte proteica, esse alimento ajuda na redução da inflamação no intestino. O seu consumo pode ser em pedaços cozidos e cortados ou desfiados. 7. Arroz ou caldo de arroz O arroz ou seu caldo auxiliam no combate à diarreia devido à ausência de fibras insolúveis, que contribuem para o aumento do quadro diarreico. Além disso, assim como as carnes, o arroz possui vitaminas do complexo B, das quais o organismo humano já não produz de maneira suficiente. Com a diarreia, fica mais deficiente ainda e ajuda na restauração da flora intestinal. 8. Sopa de legumes O maior potencial da sopa de legumes está em repor os nutrientes e líquidos que são facilmente perdidos quando se está com diarreia. Em hipótese alguma deve-se utilizar mantimentos industrializados, que mais causariam o efeito contrário, aumentando o quadro diarreico. O melhor é apostar em uma sopa com batata, cenoura, pedacinhos de frangos etc.